Quando você vê que mais e mais pessoas estão andando de cadete, você percebe que uma importante mudança está acontecendo. As pessoas estão gostando mais de si mesmas. Estão aproveitando mais a vida. Pela simples razão de saber escolher o carro. Ainda mais agora, com a injeção eletrônica que todo cadete tem. Venha, venha para o cadete. Trate-se melhor. Trate-se melhor.